Oi, gente, bom dia. Pra mim é bom dia, não sei pra você qual horário, né? Ignorem esse cabelo todo foazado, ignorem a minha voz também. Quem acompanhou o último vídeo, viu o finalzinho do último vídeo, sabe que, né, eu terminei aquele vídeo, tava meio runezinha, me deu infecção na garganta. Então, assim, gente, foram 10 dias, viu? Vou falar a verdade pra vocês. Pensa num dia que foram difíceis. Hoje que eu acordei melhor, graças a Deus. E vim mostrar pra vocês o meu espaço, que ele ficou pronto. Ai, gente, olha, a gente resolve fazer um negocinho de nada, mas dá tanto trabalho, né? Mas ele ficou pronto. É... Assim, tem algumas coisinhas ainda que a gente quer mexer, né? Mas isso é com o tempo, é devagar. É... Porque tudo hoje em dia que a gente vai fazer gasta muito, então é muito investimento, né? Então tem que ser aos pouquinhos, um passo de cada vez, né? Então eu vou mostrar pra vocês como é que ele ficou, tá? E já queria agradecer pelo engajamento do último vídeo, gente. Muito obrigada pelo apoio de vocês, tá? Adorei os comentários, as visualizações também. E espero que continue assim, né? Que a gente só possa crescer juntos. Então, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo, tá bom? E vamos lá. Ó, o rapaz veio mexendo no ar, tava gelando tranquilo. Então, o que era, tinha ficado mais pra fazer era isso, né? Mas agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá lá dentro, tá? Tchau, 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 tchau. Aqui, ó, gente. Acabamos de colocar essas prateleiras, né? Aí aqui eu queria ver se tem como pegar essas fitinhas aqui, ó, sabe? E colocar. Mas se eu não achar, se o Renan não achar pra mim, qualquer coisa eu dou uma pintadinha de tinta branca que tem aqui mesmo. Aí agora eu vou... Acho que eu vou aspirar aqui pra não subir coelho, porque a minha voz já tá bem ruim. E vamos ver se eu coloco vocês em algum cantinho pra gente acabar de organizar isso aqui. Aí agora aqui, o que tinha que fazer, a gente fez. Depois o Renan vai ver aqui que sujou a parede, ó. O rapaz do ar, ele veio, arrumou, tá? Tudo certinho. Vamos ver só se no calor vai aguentar por conta dessa telha. Ele falou assim que era bom a gente colocar um... Um forro aqui, né? Mas vamos ver. Então é isso. Vou aspirar aqui e vamos acabar de limpar. Aqui por fora ficou assim, gente, ó. Tá vendo? Aí vamos abrir. Eu já deixei tudo organizadinho, tá? Então por isso que... Tcharam! Ó, o ar ficou aqui. Vai tá escuro. Aí ficou assim, ó. Tcharam! Vou acender a luz pra vocês verem. Que a luz é... Aqui, ó. Brasileira, né, gente? Pronto. Deixa eu voltar aqui com vocês, ó. Então você chega, você tem essa visão. Né? É... Aqui eu coloquei uma mesinha de apoio, mas é... Pra mim colocar minhas toalhas limpas, acetona, algodão, sabe? Um estoquezinho de esmalte que eu tenho, que eu deixo aí. Aqui esse umidificador de ar, não sei se eu vou usar, mas... Vou deixar ele aí, né? E eu preciso pendurar também esse certificado aqui na parede. Junto com... Eu acho que eu tenho mais dois outros certificados que eu preciso pendurar também. Só que eu não tenho o quadro. Aqui ficou o apoio dos pés. Né? E aqui a gente fez essa... Prateleira aqui. No caso, eu queria colocar essa fita aqui, ó. Mas eu não fui atrás ainda pra ver, não. Aí aqui, gente, ficou adesivos de unha. Aqui, aquele papel, depois que tá esterilizado, sabe? Você coloca... É pra mostrar que tá esterilizado tudo certinho assim, gente. Tá vendo? A estufa... Desculpa, gente. Um motorzinho. É... Eu vou fazer agora dois tipos de cutilagem. Uma cutilagem... Combinada e a cutilagem normal mesmo, né? Então, eu vou usar bastante ele agora também pra lixar os pés. E... Pra fazer esse par dos pés também. Aí aqui eu deixei... Eu... Como eu atendo também a domicílio... Então, aquela bolsa ali é tudo pra atendimento e domicílio. E aqui é tudo pra atendimento aqui. Pra mim não precisar... Igual eu fazia. Saía... Tirava as coisas da bolsa. Chegava e colocava as coisas na bolsa, sabe? Então, eu já deixei... O que é pra... Aqui vai ficar aqui. O que é pra atender a domicílio vai ficar a domicílio. Pra não tá dando esse desgaste. Aí aqui, ó. O 70, que eu gosto sempre. Tô borrifando as mãos. As minhas clientes. Água. Aqui base. Esse abrilho pra branquinho. Coloquei o algodão aqui mesmo. Acetona. Os cremes pra calosidades. É... Amoliente de cutícula. E ficou assim, gente, ó. Aqui eu quero encher de esmalte. Mas calma lá, porque, né? Esmalte sobe. Cada vez que a gente vai, é um susto. Então, eu tenho esmalte aqui. E dentro da bolsa, eu também tenho mais esmalte, tá? Então, quando a cliente vem atender aqui, eu coloco aqui, ó. Mais opções de esmalte. E ela vê qual que ela quer. Agora, pra quem é atendimento a domicílio, vai ser só aquele lá mesmo. Que eu não vou ficar me desgastando mais com isso, não. Nossa, que eu tô muito cansada dessa vida, gente. Então, ficou assim, gente, ó. Acho que depois eu vou colocar mais um puff aqui. Vamos ver como é que vai ser. Depois também tem novos projetos aí. Então, ficou dessa forma, gente. Ficou simples, mas muito aconchegante. Eu fiquei muito feliz por estar esse resultado. E agora é atender bastante aqui, né? Espero que vocês tenham gostado de ver aí. O único problema, acho que eu falei pra vocês também, é que quando tá chovendo muito, tá escorrendo água, mas nada que desesperador, sabe? O Renan tampou todas as vestinhas aqui, ó, que tinha. E é isso, gente. Adorei o jeitinho que ficou. Claro, eu quero trazer uma poltrona pras clientes novas. Tirar essa cadeira minha, porque me atrapalha. Às vezes eu preciso me movimentar pra pegar alguma coisa. Mas isso é aos poucos. Aos poucos nós vamos... É ajeitando a nossa forma, né? Então, gente. Meu pai amado, que cabelo é esse, né? Deixa eu dar uma organizada aqui no negócio, que o negócio tá bem feito. Então, gente, ó. Como vocês viram aí no vídeo, né? Como é que ficou tudo lá. Só que apareceu outro banho, ó, gente. Ontem fez bastante calor. E... É... Tipo assim, vocês sabem que aquela telha lá não é específica, né? Aí, o que que acontece? O ar não tá aguentando gelar. Tá com esse problema aí. Aí, o que que eu fiz? Eu mudei a mesa de lugar pra... Deixei a mesa num lugar onde... Fica batendo. Tipo um ventilador. O ar condicionado em forma de ventilador, sabe? Na cliente. Então, vai ficar sempre fresquinho pra cliente. Até eu resolver o que que eu vou fazer da minha vida. Por quê? Eu vou precisar forrar lá, né? Colocar o isolante térmico com isopor. Aí, o rapaz já me passou o orçamento. E fora isso, eu também vou precisar colocar isopor nas brechinhas do... No forro lá também. Pra isolar, pro ar dar conta. E... O que que eu tô pensando? Eu não sei se eu vou mexer com isso agora. Se hoje eu fiz uma unha lá na parte da tarde e ficou fresquinho, com o ar ligado, super bem, sabe? Se continuar assim, eu vou manter pelo menos por uns dois meses dessa forma. Eu não quero gastar agora com isso. Mas se eu tiver que não vai ter jeito, aí eu vou ter que investir nisso, né? Mas no próximo vídeo eu mostro pra vocês como que eu deixei lá, tá? Não vou mostrar nesse vídeo, vou mostrar no próximo. E se vocês tiverem ideias, sugestões, deixam aí nos comentários pra mim ver, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. É... Ontem, nossa, ontem eu chorei porque... Tipo assim, eu achava que tava tudo dando certo, sabe? Aí pega o ar não gela, nem por decreto. De manhã fica muito gostoso lá dentro. Fica fresquinho. Só que o problema é na parte da tarde, né? Que a telha é muito quente. Mas hoje eu atendi, eu gostei do jeito que ficou. Não fiquei suando, sabe? Tipo assim, nossa, tô com muito calor. Nada disso. Então, eu falei pro Renan pra gente esperar um pouco, ver como é que vai ser. Eu vou perguntando pras clientes se elas estão incomodadas. Porque, claro, primeiramente eu tenho que ver com elas, né? O que elas estão achando. E eu vou contando pra vocês. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que tá lá. Esse vídeo foi mais pra mostrar pra vocês como é que tava lá, né? Espero que vocês tenham gostado. E já vai voltar vídeo de rotina normal, tá? Porque essas semanas, assim, é só resolvendo essas pepinas. Então, acaba que eu... Criando conteúdo em cima disso. Mas já já eu volto com conteúdo de rotina, receita, enfim, tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe o seu like. Ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.